Olá, pessoas! Estamos aqui de volta com... Luiz Ormana e eu estou gostando de fazer... Essa missão secundária aí que apareceu da... Da Palamina? Porque... E se eu ganhar a roupa dela? Ela tá como... Como ladra. Ah, não. Puta merda. Isso aqui é outro. Daqui de cima, né? Era aqui? Vamos atacar. Aqui. A ver, a ver, a ver, a ver. Toma aí. A ver. Agora ela vai pra outro lugar. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Aqui eu sou costeiro. Tem que salvar antes, meu Deus. Problema. Tarte e trevo. Uau, uau, uau. O que houve? Ah, tá. Os itens. Não vou achar agora não, meu filho. Você vai ficar esperando aí... Pra você aprender e deixar de ser otário. Eu, hein. Quer pegar uns itens difíceis pra caralho pra poder ficar impressionando sua mulher? Ah, tomar vergonha. Que vergonha. Ali. A gema. A gema. Peguei. Ah, não. Agora que eu vi o que ele vai dar. É a arma. Eu achei que fosse roupa. Quero arma. Apesar de funcionar bem e tal, mas sei lá. Eu sinto como se esse jogo tivesse perdido uma oportunidade extremamente grande. Ao não deixar a gente trocar a roupa pra habilidade que a gente quiser. Porque... Ah, tá. Você tem que mostrar qual é a classe que você está pela roupa. Mano... Meu Deus, cara. Quem tá jogando sabe, carai. Porra. Aí, a roupa, a roupa, a roupa. A porta que ela... Ela amarra o rabo dela, tipo... Não, não é... A porta que ela... Não, não é... Hum... Não, não é? Não. 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 Mais um troço roubado Mais um troço roubando Se esses irmãos estão roubando os troços é mais fácil de descobrir por que eles estão roubando Não não? Mais prático Desculpa Mais um troço Mais um troço Desculpa 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 Que horror. Não posso ficar sem biscoito. Cadê? Cadê? Minha. Cadê o item? Aí. Meu Deus, porra. Dente, dente. Agora vamos voltar para o cara. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Fizeram vontade. Qual é o... Que sono do nada. Do nada não, estou fazendo essas minas... Essas sites mais chatas. Vai, troca de roupa para a mina. Cuidado. Ah, não. Pelo amor de Deus, mais uma. Caralho, mano. Agora é um sucubus. Olha. Agora eles descobriram que a porcaria dos monstros estão olhando atrás do que brilha. Olha. Agora eles descobriram que a porcaria dos monstros estão olhando atrás do que brilha. A porcaria dos monstros estão olhando. Vamos embora. Pet Quest. Meu Deus. Começar, Tolino. Começar, Tolino. Rapaz, a lenda não foi parada. Lá na ponta que partiu. Vamos lá, né? Fala da Yellowbeek Road. Fala da Yellowbeek Road. Fala, 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 fala da Yellowbeek Road. Taptain. I saw you say that you say that you saw. I saw you say that you say that you saw. I feel good. You know it will be good for me. Ah, dá pra pular aqui, né? Eu não pulei da outra vez. Dá pra eu vir e pula. Olha a habilidade, Edson, vamos lá, até uma porrada em sucubus, meu Deus, olha a quantidade, tá vendo? Por isso que eu prefiro o Inca, moço. Não abandono, cara. Uh, passamos de legal. Ué? Ah tá, tem que terminar o negócio aqui. Sim, vamos ver. Pegamos. Rapaz, era tudo sucubus, Edson. Ok, vamos lá. O que é isso? É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Olha, olha a garota, tá. O que é isso? É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu vou falar com ela. O que é isso? O que é isso? Ah! Hum, tá, hum. Parabá, papá, papá. Parabá, papá, 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 papá. Parabá, papá, papá, papá. Hum, é... Ah, tá... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que bonitinho! Nossa, ela se preparou, achei que ela saia correndo. O que é isso? Ai que bonitinho, ela de bigode! O que é isso? 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 Concordo. A Almina está tranquilo, e você pode fazer o seu cargo de Mico. Ian, eu tenho que decidir. Eu também quero te ajudar. Por isso, eu tenho muitas coisas que gostariam de fazer o seu caminho. Por que não, Iain, você não pode me ajudar a ser um grande reto. Por isso, eu sempre vou voltar para você. Mas... Arumina é um antigo de arroz. É um problema. Eu prometi o que eu falei. Iain, Iain, ele é um grande reto. E se torna a Nene, a Nene vai ajudar a Ion. Nene! Meu Deus! Vai chorar! É muito ruim. Ah, agora vem. Agora vem. Agora vem. Agora vem. Agora é o último. Agora vem. Oh, Maru, você chegou? Não é o meu irmão. O que? É o meu irmão. É o meu irmão. Todos. É o meu irmão. É o meu irmão. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, você ainda não tem a alma? Sim, professor. Hum... Um... 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 Eu... Um... Aqui. Um... Acho que por aqui chip na rampa. Oh, meu Deus. Er, eu não sei se melhorar. Então, vocês ficaram? Ah... Rapaz! Bicho é para onde o Sky Um amigo dentro do negócio? Que procura, agora que eu vi o meio, eu vou estar para o lado do Caix. Um amigo dentro do Caix. Um amigo dentro do Caix. Um amigo dentro do Caix. O que você acha que eu saindo? E os senhores de Mico, a gente é de Tiana. Você veio a matar o fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. O senhor, você já sabia isso? Eu te ensinava a apresentar a Mico de Salamandar. Os senhores que estão nos ajudando, mas... O senhores de Mico tem sido perdida. Hina... Hina... É... ou o que eu tenho aqui... Eu... eu tenho que dar uma força para você Eu tenho que dar uma força para você Eu tenho que dar uma força para te으ивать O que você sabe se transformar com o Dirolfa? Eu tenho que ir contra o Mano da COLLA E eu vou te dizer que eu vou tão bem Eu tenho que dar uma força para a Tesla Eu... essa é a minha forma Eu não consigo pensar que não estou com ameaça Talvez você não tenha que chegar Mas euer o seu pai para você Eu estou dizendo que a minha vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te ajudar. A Miko, a Baru, também vai ter que falar com os pais da garota que a garota virou preda. Se você quer dizer, o professor disse que tinha alguma coisa que falaram? O velho. Vamos para o Toshi. Vamos para o Toshi. Isso, vai falar com seus pais. Gente, eu vou morrer também, porque eu sou do... Cadê o... Cadê o velho? O velho não estava aqui, caralho? Ai, meu caceta. Ela é o meu caceta. Olha ele aqui. O que você quer? Fuego, professor. Oh, Maru. Professor, é o que você quer falar sobre a Liza? Ah, sim. Quando eu vi a Gidt, a cidade é uma espécie de fogo e a Liza é uma espécie de fogo. Você não pode levar a Liza para o Mano. Você não pode levar a Liza para o Mano. Ano, eu me vou deixar para o Mano. Isso aí é uma espécie de fogo, mas... Eu acho que não me enclarece. Mas não é uma espécie de fogo, mas eu não sei. A galera... A garota é uma espécie de fogo de fogo. Você, professor, está optando. Agora, estou perdoando para o Mano. se você conheceu o que é que... Então eu preciso falar, professor. Baharu. Isso é um erro de Raiza-Nae. O que é o seu poder? Sim... Não acho que Raiza-Nae não se sente assim. Isso é o que o Raiza-Nae percebeu. Sim, mas... Mas... O que é que o Raiza-Nae... É... Eu já estive no dia, mas... Eu já tinha encontrado um homem por causa da vida. Eu não poderei que o Raiza-Nae... Eu já tinha encontrado um homem por causa da vida. Eu acho que ele não teria capaz de falar comigo. Eu já disse, mas eu não estou acertando. Eu não estou acertando. O Raiza-Nae... Eu não estou... Eu estou acertando a vida do seu poder. Eu estou acertando ao seu poder... Eu não posso acertar... Ah, que interessante. Eu não sabia disso. O velho virou o Soul Guard, né? Fez a peregrinação. E quando ele chegou lá, o Oren já tinha feito a merda que fez, né? Com a Lysa. Ela já tinha virado Preda. Ih! Vá, Vá. Vá, Vá! Vá, Vá. O pai... Você pode falar com os homens. Você pode falar com os homens de água, né? Vocês são os amigos de Vá. Sim. Vá, se você já se tornou, você pode falar. Obrigado. O que foi? Vá, 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 Vá. Quatro horas depois. Isso porque a gente tinha que salvar o vulcão, hein? Rapaz, o Ferreira até parou de bater Ele está, eu tenho que fazer, você não tem que fazer, calma Eu sou apenas um barulho de Tiana, eu tenho que fazer o que é a escolha de Tiana Se você for desistir, todos vão... o futuro... o que vai acontecer? Eu sei que é uma coisa que eu tenho que fazer É verdade, eu sei que você pode entender o que você tem que fazer, então eu não posso dizer que você tem que fazer Sim Éh 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 Tadinho Eu prefiro usar a espada do que fazer a espada Éh Nenhum Éh 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 Mas a mamãe é muito bom! Var, antes de sair... Olha... Eu acho que esses dois agora não estão em casa. Eu acho que se torna um problema, mas... Hina é o seu pai e o seu pai... Então, antes... Hina é o que... Hina é o que... Eu não tenho que transmitir. Se você não tem que transmitir. Se você não tem que transmitir. Isso é o melhor. Ah... Eu acho que é isso. A mamãe também está assistindo. Eu não tenho que transmitir. Não tem que transmitir. Tá bom. Você não tem... Ah... Falei? Sabia! Que bonitinha... Apesar de que... Parece que... Ah, a cor não tá me agradando muito... Pera... Ah, eu acho que há... Por quê? Se olhar a roupa dele, eu acho que há aquele negócio... Como é que é? Ô, meu Jesus Cristo, aquele negócio... É, é isso mesmo. A textura. Textura, textura. Textura tá ruim. Interessante. Rapaz, que bota bonita. Ih, troço horroroso. Pavoroso. Nossa senhora, olha que coisa... O que é isso? O que tá acontecendo? Por que tá feio assim, cara? Vamos ver se ele tem armadura nova. É, tá bom. O que que é isso? Isso vai ser certo! Isso vai ser certo! Isso vai ser certo! Isso vai ser certo! Isso tá certo! this vai ser certo! O que é? Oh, let the cybers out. Deus. Olha, tem coisa ali embaixo. Olha, eu posso aproveitar que eu estou acalmado? Eu já peguei o... Aquele bicho, o... Meu Deus do céu. Eu já peguei o... O Little Cactus daqui. Eu vou tentar... Vou aproveitar e vou meter a porrada de tudo no povo nas ruínas. Rapaz, vem na mão! Então, vocês não são nada. Eu estou level 62. Ué. Ah, tem mais dois? O trocinho que está pegando fogo. Não está pegando fogo. Rapaz, será que há algum problema de... De leitura de... Do nada! As destruícias começaram a ficar ruim. Um... Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem vai adiantar eu sair daqui pra voltar. Olha aí. Fácil eu descer logo. Aí. Tchau que tá pegando fogo, carai. Tchau, tchau. Meu Deus, não tá aparecendo nem a esfera. Não tá aparecendo a esfera. Como é que eu vou saber o que tá acontecendo? Ai, que bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passamos de level, não apareceu. De novo. Ah, mas... Ah, mas eu posso até... Ah, tá mais removida, não tem problema não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, olha! Estou ficando sem saco! Eu sei que isso é uma desquestra importante, mas eu acho que o meu maior problema é esse monte de nada, sabe? Porque... Ah, mas você pode usar o cachorrinho! Mesmo assim, cara, mesmo ele sendo o cachorro... Esqueci o nome dele, que eles deram, Mugol. Não, Mugol não. Não, Mugol é de Tales of Arise. Sei lá, esses... Porra, desses... O que é isso? Alguma coisa aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. O que é isso? Tão! Tão, vai para trás! Tão, vai para trás! Tão, vai para trás! Tão, vai para trás! Vai para trás! Tão, pão! Vai até a porrada nesses bichos! Muito bom, ela usando uma habilidade extremamente forte contra algum inimigo só. Vamos ver o que é que tem, olha tem várias paradas no Elementor Plant. Pronto! Eu posso mexer nos movimentos. Ele já entrou? Ah tá, porque eu acho que eu tinha deixado sem nada. Já entrou, já né? Mas só um adendo. Eu posso pegar isso aqui, né? Não, não quero. Strike Damage. Wind Damage. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui antes que eu me perca. Tem fogo. Tem água. Tem Earth. Tem Dark. Eu posso tirar. Tem Wood. Vai vir mais 2 ou 3, né? O Slash Damage eu posso tirar e botar o Strike Damage e tirar esse Half Eclipse. Por quê? Apesar do Slash Damage ter muito dano, né? Porque é uma Trap e eu dou muito mais dano de Trap, eu uso o Slash. Eu uso os ataques, meus ataques, meus ataques normais são Slash. Então eu preciso de alguma coisa pra dar Strike. E aí no caso, eu vou ter alguma coisa pra dar Strike, né? E aí eu vou trocar aquele Half Moon lá pra botar Wind. Wind. Wind, Didi, Didi. Wind Damage. Ó. Ele deu uma... Uma engargada. Por quê que deu uma engargada? É escuro? Oi. Como é que vai? Obrigado, velho. Obrigado. Porque eu vou, velho. Na съção do Slash is game large. Que louco tem uma ladrão right now? Tá bom. Ok, vai vir. É escuro pra ela. Ó. Não vou voltar. Vamos liberar lá. Com Presss.... O que é que tem que liberar? Vamo. appropriate. O que é isso? Eu lembro que eu cheguei aqui e ele falou assim, não pode, continua. Eu falei, tá bom, mano. Ai, eu tô fugindo da benção. Que loucura a quantidade de inimigo. Começaram a parrada? Ui. Dinheiro. Graças a Deus, é dinheiro. Olha o servo. Ah, eu tenho que matar um servo mesmo. É um zone eruption, cara, é muito burro eu. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, eu tenho que matar. O que é isso? E aí? O que? O que? O que? Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é... O que? O que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou para você. Vou para você. Isso. So... Então, vou cortar aqui rapidinho. Ah, não me estresse. Uh, ha, ha, ha. Blazing wall. Toma. Ih, dei um Loki. Espera aí. Ih. Ah, tinha pinchar a crab que eu tive que matar. Um. Ba-ra-ra-bam. Ba-ba-ba. Pin e fish. Ih. Já não batei seis. Olha o Capitão Doge. Um. 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 Vamos lá, né? Vamos subir o borcão. Eita, rapaz. Olha, lá vem. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Mano, pão tá pegando fogo. Peraí, tem coisa lá embaixo. Eu consigo pular daqui? Ah, eu vou morrer se eu cair na água? Acho que não. Não, apesar da água ser vulcânica, eu não morro. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Vai me fazer barulho, Kai. Ai, vocês. Porra, que susto. Tá fazendo barulho na porra da água, caralho. Olha aí, só a água saindo fumaça, gente. Uhul. Vamos lá. Uhul. Pararapá. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar, igual o de vento. O de vento eu já larguei de mão. Eu devo fazer o de vento... Depois lá, sei lá, sei lá, sei lá, pra não descobrir como é que faz, essa porra. Ah, não, não, são muito. Quem foi que pergunte? Oh, minha senhora, porra. Deixa de ser boa. Eu não vou bater. Ai, que inferno. Vai dar imune. Ah, não, foi. Não por conta dela, né? Porque essa otária foi usada. Por que você usou o meteorito, caralho? Só no forno. E eu, hein? Burra do cacete. Aí, para de pegar fogo. Agora, então, cara, o único que falta mesmo é o de vento e o do vento eu não sei. Aí. Olha isso. E o do vento eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço com o de vento. Amigo, o que você está fazendo aqui, hein? Você pode me explicar? Ah, você falou que foi parar lá, mas eu estou com a chave aqui? Como é que foi parar lá? Deixa de ser mentiroso. Eu não sei. Então, por isso, por causa da minha mão, eu não tenho medo de decidir. Vamos lá. E? Bravo? Interessante que esse está usando do nada. O que é que você quer dizer? Eu quero ir embora! E aí, eu quero ir embora com a Val-e. Eu também quero ir embora! Isso é muito bom. É aqui? O que? A CIDADE DE PARQUIBER, PARQUIBER, foi mais tarde a mais de outras. Eu não sabia que você tinha que fazer isso, mas eu não fiz nada. Eu acho que sim. Você vai embora, Val-e! Você vai me matar a CIDADE DE PARQUIBER! Isso! Deirophoros, você vai... É isso! é é é parece que eu vou pegar fogo aqui realmente o que que brota o salamando o salamando vamos pegar foda-se o salamando explicou porque que ele escolheu o rina pra ser a alma do fogo que ela tinha muita paixão paixão pela pela vila pelo ajudar o que ela queria ajudar e pelo bal o que isso vamos a água ó 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 É isso que eu não posso me enxergar. Sim. Para que eu não me enxergar, vamos para a frente. Não, eu não tenho nada. Não, não, eu não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Eu realmente me enxergo. Pronto. Oh, carai. Tá lá em cima. Oh, não, não, não! Não, não, não. Não, não. Foi o que? E que tá frente? Ah, tá. Pra cá. Ah, o bicho. Ah, o bicho! 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 É... Ah, tá pra cá. Engraçado que eu... Oh! Val! Que isso! Não vou botar mais não, foda-se. Ah, fica roubando meus negócios. Se tiver uma... Uma luta dele no final que eu seja... Obrigado! Lá no final que eu peguei. Ah, que eu sei se era pra vir pra cá. Ah, era assim. Taca, água! Toma-me. Como é isso? O que é isso? E a coberta foi umırım, e até virou. O que é isso? É o que é isso? É o que você quer dizer, mas, no próximo lugar, o que é isso? Está iveada! Toma! Está com medo. Vamos quebrar! Vamos quebrar! Ah, não! É para fugir? Ah, que sacanagem! Eu sei que é para quebrar! Eu quebrei, né? Que loucura! Não sei porque, mas olhei e falei assim, ah, é para quebrar e liberar, né? Não! Não era! Ah, meu Deus do céu! Eu sou muito burro! Tem como salvar? Não! Que não salvar! Salvar! Terminar isso aqui primeiro então, né? Vamos lá! Vamos lá! Oh, meu Deus! Elas vão começar a cair! Vamos lá! 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 Cap determine as minhas! Isso! Whoa, né? Isso aqui hoje. Que divind�� tipo? Tome! Então, vai lá! Vamos chambers! Olha, eu acho que eu vou voltar Tem inimigo ali pra baixo Os outros estão pegando fogo, caralho Toma Toma Oh meu Deus, eles estão pegando fogo Obrigado Obrigado É, não sei como é que eu faço pra chegar ali não, nem... Tô pegando fogo Tô pegando fogo Tô pegando fogo Tô pegando fogo Gol de clove Tô pegando fogo Não tem escolha Tô pegando fogo Tô pegando fogo Oh meu Deus, que dificuldade, cara. Impede de ser burned. O que? Foi o Benevolent que fez isso? Não, ele sempre faz assim. Salamandô, deixa eu meter a mão na tua cara. Não, meu Deus, como é que faz? Meu Deus. Ah tá, ok. Rapaz, Magic Attack e Magic Defense mais 15%. Ok. Ability? Tem que estar com Magic Attack aí. Ela não pode usar. De novo. Pronto. Vai ser ali, ó. Tem que passar mesmo. Valeu, tinha quebrar. De novo. Temos que entrar aqui. Mas, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que quebrar mesmo. Por que daquela vez deu merda? Eu vou descer aqui? Vou. Ok. Ah, um save, muito obrigado. Sempre bom ter um lugar pra save. Save, 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 save. E é isso. Gente, nos vemos na próxima, continuando nesse vulcão. Tchau, tchau!